Os moradores da Rua Bonifácio Hentgen, uma das principais vias do Distrito Belchor, aguardam há mais de 20 anos pela reurbanização. Um projeto para a realização da obra já vem sendo trabalhado, mas até o momento não saiu do papel. Com o intuito de buscar respostas para a demora da realização da obra de reurbanização, a vereadora Francielle Bach, do PSDB e representante do Distrito na Câmara de Vereadores, solicitou a realização de uma audiência pública, que acontece no dia 11 de abril na Escola Frei Policarpo, no bairro Belchor Alto. O dinheiro, o investimento, o recurso foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores por todos os vereadores em 2013, na época onde já constavam, além da Bonifácio Hentgen, outras ruas, como é o caso do Arthur Pofo, por exemplo, que já recebeu pavimentação, e tantas outras que a Bonifácio Hentgen ainda não recebeu nada, não tem nenhum projeto aprovado. Então, essa é a angústia da comunidade, saber que tem o recurso e que a sobra ainda não iniciou. Recurso desde 2013, a reivindicação é muito mais antiga, tem mais de 20 anos, bem mais, eu acredito, e de fato o projeto também. Sei que quando cheguei aqui na Câmara, a primeira coisa que fui procurar dentro da Prefeitura, junto com os servidores, foi o projeto da Bonifácio, e estava engavetado desde 2012 outros projetos antigos que já tinham sido pagos. Então, tu só imagina quanto de dinheiro público foi desperdiçado em relação a uma obra tão importante como essa. Franciele ressalta a importância da realização da obra de reurbanização na via, conhecida por ligar os bairros Belchor Central e Belchor Alto, além de dar acesso às cidades de Blumenau e Luiz Alves. A reurbanização da Bonifácio Hentgen é uma das vias mais antigas ali do nosso bairro, é uma das vias mais longas, é intermunicipal, dá ligação a outros municípios, é a espinha dorsal, que leva a todos os parques aquáticos da nossa região. Não é só a pavimentação, mas tem os esgotos a céu aberto, que também tem que melhorar. Então, eu digo, esse é o nosso cartão postal, a gente quer ser reconhecido como a rota das águas, não como rota de buraco ou rota de esgoto, enfim. A comunidade do Belchor aguarda isso há anos, pagam seus impostos e merecem ter a sobra concluída. É importante lembrar que quando a 470 está parada, além deles passarem, muitas vezes, ali pela Vidal Flávio Dias, no Belchor Baixo, muitos utilizam aquele trecho para cortar o caminho ali da 470, passam pelo Belchor, saem na Fortaleza, então, né, dá em Luiz Alves, dá em Blumenau, enfim, é uma rua bem movimentada, né, é fato isso, não é só nesses momentos quando precisa da rota de fuga, ela é movimentada diariamente e as condições que a gente tem hoje de pavimentação são péssimas, são buracos e buracos, é peso de caminhão também passando ali bastante, então, de fato, a gente precisa dessa melhoria o mais breve possível. A vereadora afirma que, de acordo com a Prefeitura, a obra ainda não teve início, pois é necessário a aprovação por parte da Caixa Econômica Federal. Eu entendo perfeitamente a burocracia que é a Caixa, eu mesma pude acompanhar de perto, já que venho trabalhando nisso também desde o início de 2017, mas eu acredito que falta um pouco mais de pulso firme, falta cobrar e colocar prazo, tem que ter um cronograma de trabalho, precisa a Prefeitura se posicionar em relação a isso, porque sempre acaba sobrando tudo para aqueles que estão à frente, nesse caso, o vereador ou o prefeito, enfim. Então, como eu disse, tem o recurso, a Caixa ainda falta aprovar o projeto, só que foi entregue em julho de 2018, então, na minha concepção, na minha cabeça, não entendo como um projeto demora tanto para ser aprovado. A audiência pública acontece na quinta-feira, dia 11 de abril, a partir das 19 horas e 30 minutos. A Escola Frei Policarpo está localizada na Rua Bonifácio Henschen, número 4400, no bairro Belchor Alto. É importante a participação de toda a comunidade. Então, deixar esse convite para a comunidade, que é de extrema importância as pessoas participarem, todos os moradores, porque vai ser uma voz a mais, para o prefeito ouvir que é importante essa obra acontecer, o mais breve possível, porque daí não é só a vereadora falando, não é só algumas pessoas da comissão que a gente criou em 2017 também falando, mas sim, todos os moradores do bairro Belchor, que eu tenho certeza que anseiam pela sua obra, tanto quanto, enfim, quanto eu, ou quanto outros moradores, ou outras pessoas que já passaram aqui na casa.